Bom gente, tô aqui no North Shopping e eu vou filmar uma loja pra vocês que eu amo, que é muito boa Tem várias roupinhas lindas e não aparece normalmente nos vlogs aí de todo mundo, que é a Pink, tá? Então vamos ver comigo o que é que tem de boa nessa lojinha Tô vendo que ela já tem saldos aqui, até menos 60% Vamos começar pelos peludinhos, tá? 20 euros esses aqui Nossa, tá bom o preço Olha, eu gostei desse aqui também, bem bonito Também tá 20 euros Gostei bastante do jeito dele E olha esse aqui com brilos, amei esse Deixa eu ver o preço Também tá 20, de 39 por 20 Amei esse aqui, olha Depois eu vou experimentar pra ver se fica top ou não Tem aqueles casacos mais normais, ó Mas também são muito quentinhos Vamos ver de quanto pro quanto 59 por 50 euros Só que tá pouquinho o desconto Mas é bem bom, olha Muito peludinho 59 por 41 esse aqui Nossa, bem quentinho Vamos ver esse mais comprido 39, de 55 por 39 Vamos ver esse vermelho Ai, lindo esse também 49 por 34 Olha o que eu falo pra vocês Acho que fica tudo abarrotado de coisas Eu não consigo mexer tão bem pra mostrar pra vocês Esse blazer de 35 por 17 Vamos ver essas jaquetinhas assim Que a gente gosta, né Vamos ver o preço 12 25 por 12 Vermelha A preta, será que tá 12 também? Vamos ver Ah não, a preta tá 25 Só a vermelha que tá 12 Vamos ver se aqui vinha, ó 41 De 59 por 41 Deve ser bem quentinho também Aqui tem várias blusinhas, ó Desde 3 por 99 Várias diferentes Da Mulher Maravilha Deixa eu ver quanto 8 Isso aqui de Friends Kellogg's Olha o da Cacacó, olha Olha, tem calças aqui também Na promoção, 15 De 29 por 15 Essas saias aqui, ó Linda essa, olha 20, de 25 por 20 Calça de design normal Tem essas calças aqui que eu gosto Assim, meio sacialzinha Dá uma olhada nas blusinhas 10 euros Essa daqui Deixa eu ver Ah, essa daqui é bonitinha Olha 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 se eu consigo mostrar Quanto? 8 euros Olha essa diferente Não consigo mostrar O valor Está 8 também Umas bem bonitinhas Olha, quentinhas Umas brelosas Olha, isso aqui está bem abarrotado Está difícil de mostrar Mas vamos lá 12 Ai é, cola Goste As brusinhas As brusinhas Vamos ver o valor dessa Não mostra Brusão Olha só o preço dessa calça 6 euros Calça branca Ai, olha que linhão Os cobertores Aqueles coisas para botar por cima Assim Eu adoro Eu acho lindo Onde é que está? Também está abarrotado Está difícil Vamos ver Olha que lindo esse Vamos ver Não tem preço também 27 essa calça Ai, olha esse aqui Brilhoso 29 Lindo Olha os coisinhas que eu gosto 8 euros 8 também Vamos ver esse aqui Olha, essas coisinhas para o cabelo Está tudo na promoção 4 euros As faixinhas Bem lindinhas 10 euros Essa bolsa Olha as luvas 12 As toquinhas 4 As bolsinhas 6 euros Ah, isso aqui acho que é tipo uma pochete Vamos ver quanto é que está essa bota bem comprida 39 Olha essas bolsas tão bonitas 15 9 Aqui tem os acessórios bem, bem lindos Vamos ver esse colar aqui 9 Não É 9 Vamos ver Esse lado aqui Pulseirinha Vamos ver quanto é que está 6 a 99 Olha esse Olha esse 7 por 99 Vamos ver esse 8 por 99 Os anéis 5 por 99 Deixa eu ver esse 7 por 99 7 por 99 Os colares Que lindos Vamos ver quanto é que está esse 7 por 99 Olha essas coisas aqui É o que estão novo em loja Tá, então Vamos ver 29 Essa jaquetinha Olha esse casaco 59 Esse aqui vamos ver 25 A brusinha 19 Ai, olha que lindo Esse parece um que a chata de galaxia estava usando 29 Lindinho Olha essas brusinhas Lindas 12 Muito bonitinhas Olha essas jaquetas aqui 39 Ai, branquinha, olha Que linda Vários tipos Vamos ver esse casacão lindo aqui também 45 Muito show Vamos ver esse aqui Não diz Esse aqui grandão Olha de lã 17 Super grandão Poxa, é 17, né? Vamos ver esse aqui Ai, isso aqui é uma malha grandona 15 Vários vestidos Vamos ver esse aqui 10 Ai, vamos ver esse aqui de bolinha Com pérolas 12 Olha que lindo Ai, esses casaquinhos assim Eu queria um assim Quanto é que tá? 12 É muito barato 12 Essas malhas Todas Ai, que lindo Esse cinza Vamos ver 17 Olha isso aqui Para quem gosta Vamos ver 17 também Então tem vários, ó Normais assim Tem maletom Que eu gosto também 8 Vários brusãozinho Normal Olha só Esse aqui 48 Esse caseque aqui Comprido Lindo Estava 69, né? Até que isso aqui também É a mesma coisa É assim Usa igual Lindo Adorei Várias saínas De 25 por 12 Vamos ver Essa daqui 19 por 10 Olha que lindo Esse aqui é shortinho Vamos ver quanto é que tá 19 por 10 também Vamos ver Essas saia jeans 12 Ai, olha Esse daqui É um short Vamos ver quanto é que tá 20 Esse aqui 12 Vamos ver Esse aqui com capuz E com zíper 49 Olha que lindo Várias brusinhas Aqui bem lindas 9 euros Para sair 9 euros Muito barato Bom, gente Então Eu espero que vocês tenham gostado Eu filmei a pink Para vocês Que é uma loja bem legal Tem coisas bem legais Como vocês puderam ver Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscrevam no canal E vamos lá Que vai ter muitos vídeos ainda por aí Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Vamos lá Que eu tô aqui no shopping E vou fazer bastante vídeo Hoje ainda Para vocês Se inscrevam no canal